Eu fui a Londres pesquisar a era vitoriana final dos anos 1890. Acabei fazendo isso, mas acabei pesquisando uma outra figura também que me interessava, um performer dos anos 80, eu acabei reconstituindo um figurino dele e acabei fazendo uma cena dele com uma escultura do Henry Moore. Enfim, eu fiz uma reencenação ficcional do que seria, teria sido o encontro dessas duas figuras históricas que não se encontraram. Ele era um designer australiano, foi estudar moda em Londres no início dos anos 80 e logo que ele chegou lá ele entendeu que moda já não era um negócio dele que ele começou então a fazer performances e as performances estenderam desde clubes à noite, onde ele foi uma figura muito importante, até ele entrar no meio, no circuito das galerias. Eu sempre me interessei muito pelo repertório dele, porque ele é uma figura muito central em questões de gênero, de corpo. Ele fazia uns figurinos muito loucos, que ele fazia umas anamorfoses no corpo, sempre tinha o rosto todo coberto. E eu trabalho muito com, recentemente, tenho trabalhado muito com questões de gênero, questões de corpo, de como esse corpo normal é visto, o que é normal, qual a expectativa que a gente tem em relação a uma imagem. E aí, de certa forma, eu frustro essas expectativas. Por isso, meus filmes são muito curtos também. Às vezes, eu acabo eles meio no clímax. Então, assim, tem um pouco sobre isso, sobre frustrar um pouco as expectativas, ou o que que tu tá vendo, de colocar uma dúvida sobre aquilo, sobre certas certezas. Então, essa figura do Libauro, ele concentra para mim muitas questões que eu acho importantes. Cheguei lá, fiz um estudo bem aprofundado sobre ele, pessoas que trabalharam com eles, pessoa que detém o espólio dele, lugares onde ele foi, acervos de museu que tem coisas dele, conversei com várias pessoas e resolvi também, fiquei muito impactado com a produção do Henry Moore, que eu conhecia de livro, que é uma figura muito icônica, né? Pra gente aqui no Brasil, mas a gente conhece mais as coisas de livro. E ele é um artista inglês, um artista britânico, super importante. Então, ele tá em todos os lugares. Então, eu acabei juntando essa figura, esse corpo anômalo dos anos 80, que a Lee Bower fazia em performance, com a escultura moderna do Henry Moore. Eu construí um filme e reencenei os dois. Fiz uma réplica do figurino de Lee Bowery e fiz uma réplica de uma escultura de Henry Moore e coloquei os dois em contato. Fiz uma réplica do livro. 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 Fiz uma réplica do livro.